Uma exposição em São Paulo destaca histórias inspiradoras de professores de todo o país. O sagrado espaço da sala de aula é muito bem usado pelo professor Paulo há 34 anos. Mais recentemente, ele passou a circular com os alunos da rede municipal para complementar as lições de geografia. No Glicério, região central de São Paulo, a Rua dos Estudantes, por exemplo, passou a ser ocupada por eles com o propósito do aprendizado. Toda vez que eu passo aqui, eu nunca vi esse negócio aí de Vila Suíça. Aí hoje eu aprendi que lá é a Vila Suíça, mas eu passo aqui todo dia para ir para CCA e nunca percebi isso. É muito interessante saber onde que eu moro, onde que foi um dia uma coisa e hoje é outra coisa. Ele fala sobre as ruas, o glicério daqui, eu participo de tudo e eu gosto muito do professor. O projeto Aula Pública foi iniciado em 2016. No ano seguinte, nós acompanhamos um grupo conduzido pelo professor Paulo. Nós também temos pessoas que vieram da Angola. De lá para cá, o resultado da iniciativa é evidente. As crianças, o adolescente e até os adultos que têm aula conosco, eles se tornaram pertencentes ao lugar. Eles começaram a respeitar o espaço externo e o espaço interno da escola. Nós tivemos, acho que posso chamar até de uma revolução até da questão das áreas do saber. Os alunos, eles tiveram uma melhora bastante significativa. O passar dos anos também trouxe reconhecimento para o professor Paulo Magalhães, por meio de prêmios nacionais e internacionais e agora com essa exposição. Ele é um dos dez educadores homenageados na mostra instalada no Museu Catavento, em São Paulo. A exposição celebra os dez anos do Porvir, portal de informações sobre inovação em educação. A escola, ela é um espaço que espelha a sociedade, né? E toda vez que a gente consegue promover esse desenvolvimento dentro da sala de aula, enquanto estudantes que estão ali no processo de aprendizagem, a gente está transformando também os cidadãos brasileiros. E a gente está construindo uma nova geração que seja mais comprometida. Gestora de uma escola indígena do povo Balatiponé ou Mutina, no Mato Grosso, Eliane Boroponema é outra homenageada na mostra por ensinar os alunos a valorizar, na prática, o território e seus ancestrais. Pratico com os alunos e incentivo, trazendo para dentro da sala de aula, para dentro do espaço da escola, os anciões, né? Porque os anciões que detêm esse conhecimento, o conhecimento, por exemplo, o manejo e a técnica e a habilidade de como fazer uma peneira, uma pá, uma canoa, uma escultura de madeira. A exposição fica aberta até 3 de fevereiro no Museu Catavento. Ela nos convida a valorizar essa profissão tão essencial em qualquer sociedade. O que motiva a continuar nessa luta é transformar a vida da população brasileira, porque só em educação pública e educação em geral é que transforma a vida das crianças e da população brasileira. É isso que motiva transformar e melhorar a qualidade de vida das pessoas.